Eu quero tratar, seu presidente, de um artigo que foi escrito pelo senador Aécio, que retrata muito bem o que os desesperados no Maranhão estão falando. Trata, seu presidente, o título do artigo é O Fim da Miséria. Vou ler alguns trechos e comentar alguns trechos deste artigo. O senador Aécio Neves diz que este é um desafio que precisa ser enfrentado com responsabilidade e requer que o compromisso com a propaganda não supere o compromisso com a transformação dura da realidade vivida por milhões de pessoas no país. Ao contrário do que entende o governo federal, a miséria não pode ser identificada apenas pela ausência de renda. O PSDB defende duas visões e compromissos para enfrentar esta questão. Primeiro, no campo da renda, além da manutenção do atual programa do Bolsa Família, aí eu me dirijo aos desesperados do Estado do Maranhão, que insistem em dizer que se o PSDB chegar à presidência da República, vai acabar com o Bolsa Família. Então, no campo da renda, além da manutenção atual do programa do Bolsa Família, buscamos o que foi pactuado nos objetivos do milênio no ano de 2000 e que, apesar de anunciado pelo governo federal em 2011, não vem sendo cumprido o que nenhum brasileiro tem a renda inferior a um dólar e vinte e cinco centos por dia. Dois, adotar o índice de pobreza multidimensional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mede a pobreza a partir das privações de saúde, educação, moradia e qualidade de vida. O índice de pobreza multidimensional leva em conta um conjunto de ausências que vão muito além da ausência de renda. Minas Gerais foi a primeira unidade subnacional, o primeiro Estado do mundo a pactuar com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em 2011, o uso do IPM, do Índice de Pobreza Multidimensional, para identificar as famílias e as comunidades em situação de extrema pobreza. Precisamos mapear os territórios brasileiros e o risco social das famílias. Temos que trabalhar com inteligência e com metas para que possamos afirmar que uma área não tenha mais analfabetos e moradias inseguras, que todas as crianças e adolescentes estão estudando e que todas as famílias são acompanhadas por equipes sociais. Isso, sim, significaria o fim da miséria. Precisamos construir o caminho para uma verdadeira transparência cidadã, em que todos os brasileiros inscritos no Cadastro Único sejam informados anualmente de seus direitos sociais ainda não conquistados. Um sistema direto de informação, com gestão social de um conselho formado por usuários, trabalhadores sociais, gestores e Ministério Público. As famílias precisam conhecer os direitos que não estão vivenciando. Que a criança tem direito a uma vaga na escola, que o adulto pode voltar a estudar e que a moradia em que vivem não está segura. Todos os brasileiros devem ter o direito de deixar de ser pobres. A pobreza não pode ser uma herança, não pode ser uma condição intransponível. A superação real da miséria se dará quando, de fato, as famílias tiverem plena educação, pleno trabalho e autonomia em relação à dependência estatal. Sr. Presidente, fiz um requerimento para que esse artigo possa constar nos anais desta Casa, que será provavelmente votado amanhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.